Tudo começou num amigo meu me incentivando, né? Deu tudo de mão beijada e eu fiz. Fiz um curso lá na minha cidade mesmo, um curso bem básico, bem simples. E tomou uma proporção muito grande. Começou a vir clientes e clientes e clientes. E daí eu pensei, peraí, vamos deixar de ser mais um no mercado, né? Vamos nos profissionalizar. Voltando de um pedal, de um dia de chuva, falei, ah, cara, vamos lá em casa lavar bike e tal, não sei o que lá. Aí eu fui, lavei a bicicleta dele e tudo, e ele, porra, tu é caprichoso pra caramba, faz um curso de mecânica. Eu falei, capaz, não rola, mano. Aí ele, não, velho, faz, 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 faz. Aí ele me mandou tudo de mão beijada. Aí eu falei, aí era cem reais, né? Falei, ah, cem reais eu não vou ficar pobre, né, mano? Pelo menos pra mim eu tenho. Aí eu fui, eu abri a minha bicicleta e falei assim, caramba, que da hora o negócio. E beleza, daí de repente no outro dia me chamar um, me chamar outro. Aí eu falei, caramba, dá pra investir, né? Aí fui, foi, foi, e tomou, cara, uma proporção que eu não imaginava, assim, de galera. Chegou o dia de eu ter dez bicicletas na minha casa pra me arrumar. Daí começou a aparecer mais coisas e eu precisava me aperfeiçoar, né? Perfeiçoar no mercado. Começou a gente a pedir coisas mais específicas, né? Tipo manutenção de suspensão, essas coisas assim. Mas eu já tava já na ideia da Parque Tu sempre, sempre, sempre na ideia da Parque Tu. E sempre as pessoas me incentivando. Vai, 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 que você vai dar certo, que você vai conseguir. E eu não existi, né, mano? Tipo, vamos lá. Então, é um puta, um puta bagulho, mano. Cheguei no hotel, me desaguei de chorar. Porque é foda você ir escutando. Como tem pessoas que te incentivam, tem muitas pessoas que vêm e falam pra você que você não vai conseguir. Você é um, literalmente um, sabe? E você conseguir um aproveitamento desse, um bagulho assim, é. Eu sempre falo que a bicicleta, eu faço as bicicletas dos meus clientes melhores que a minha. Sempre. Sempre é melhor que a minha. Como se fosse a última. A última da minha vida. Na realidade, pessoas que desmotivam tá cheio, né? Simplesmente o fato de você ser um motivador já te faz melhor que muitos. Basta você começar a dar um passo. Você já vai estar na frente de muitas pessoas. Muitas, muitas, muitas. Às vezes um passo significa muito. Pra subir uma escada, você só precisa subir o primeiro degrau. Comece pelo primeiro passo. Foca no que você quer, no seu objetivo. E dá o primeiro passo. E não abaixa a cabeça pra nada. O que eu amo me trouxe uma profissão nova, né? Que eu aprendi a amar de novo, que era bike, me trouxe uma profissão nova, né? Que é mecânico de bike. Mecânico não, né? Técnico especializado em manutenção de bicicleta.